Bom, gente, vamos então dar início à nossa atividade. Então, hoje temos um evento presencial com a Bia, com a Beatriz, que se chama Economia Solidária e Soluções Baseadas na Natureza como Motores para a Regeneração Urbana Inclusiva do Distrito de Nadesda, na Bulgária. A Bia é socióloga e investigadora no âmbito do projeto do UBINAT, como vocês sabem, na equipa da coordenação do UBINAT. É membro da coordenação científica desse projeto, que se centra na regeneração urbana inclusiva de bairro de habitação social de sete cidades europeias, através da implementação de soluções baseadas na natureza no espaço público, como resultado de um processo de cocriação, envolvendo municípios, stakeholders e população das áreas de intervenção. É membro permanente do Grupo de Estudos sobre Economia Solidária, do Alfonso Alcésio, que colaborou no projeto PATS, Juventude para a Economia Solidária e Empreendedorismo na Europa, apoiado pelo Programa Erasmus Números, bem como na Plataforma de Inovação Social, apoiado pelo Programa COMPET, OAF, SE, FCT. É membro fundadora da Equipadora Social Acadêmica da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e foi professora visitante de Economia Social e Solidária no Politécnico de Leiria. Sua tese de doutoramento e elaboração centra-se nas economias alternativas, nomeadamente Economia Social e Solidária, Incubação Social e iniciativas de co-produção. Sua formação profissional e áreas de atuação também incluem a gestão de projetos sociais para organizações nacionais e internacionais e empregos educativos no Brasil, dedicados à promoção e defesa dos direitos de criança e adolescência em diversos contextos, como comunidades urbanas, indígenas e quilombolas, e o desenvolvimento de indicadores sociais e ferramentas de monitoramento e avaliação de políticas públicas para a infância. Antes de começarmos, sempre é importante a gente enfatizar os contributos teóricos e epistemológicos e empíricos trazidos todos os membros do Ecosol. É uma satisfação muito grande nós termos hoje essa conversa com a Beatriz, porque a Beatriz conseguiu dois feitos importantíssimos, e eu gosto sempre de destacar isso. O primeiro deles é que, como vocês já devem saber, no contexto europeu, o tema da economia solidária tem difícil penetração. Ainda há um foco muito grande na perspectiva da economia social que, embora não seja antitética em relação à economia solidária, tem diferenças em relação à mídia. e a BIA conseguiu furar esse bloqueio e trouxe para dentro dos projetos do 2030, do Horizonte Europa, essa perspectiva da economia solidária sendo valorizada pela Comissão Europeia. Então, eu gosto muito de enfatizar esse contributo importantíssimo que a BIA trouxe para dentro da economia solidária no contexto europeu e no contexto português. A segunda coisa que eu gosto de enfatizar é que a BIA foi a primeira pessoa, não só do nosso grupo, mas temos conhecimento nesse contexto português e, eu diria, até europeu, a fazer uma relação mais explícita entre o que nós chamamos de nature-based solutions, soluções baseadas na natureza, e a economia solidária. São dois assuntos que, embora possam parecer com uma proximidade imediata, não tem, porque a nature-based solution está muito focada numa perspectiva mais técnica nas abordagens europeias. e a BIA conseguiu mostrar a importância de trazer essa lente sociocultural, política, que a economia solidária traz para o terreno, para dentro das nature-based solutions. E ela vai falar um pouco sobre isso hoje, que tem sido um dos focos dela dentro do Urbina Art e também no Translight House, que é outro projeto que foi obtido dentro dos CES, muito por força do esforço da Beatriz, junto com a Isabel, a Nathalie e o Gonçalo, sem os quais, sem essa equipa, não teríamos novamente ganhado mais um projeto europeu em que a economia solidária novamente tem uma longa estrada pela frente, em termos de valorização. Então, sem mais delongas, faço a palavra para a BIA, para ela falar um pouco dessa junção, desse encontro entre as nature-based solutions e a economia solidária. Depois eu faço alguns comentários, eu e o Pedro Espanha. Obrigada, Luciane. Acho que a minha situação ficou complicada, porque queria ser agora uma expectativa que vai ser apresentada. Se não tiver a altura das suas palavras, sempre muito generosa. Mas antes, até queria agradecer. Primeiro, agradecer a Luciane por todas essas palavras, mas não só. A Luciane e o professor Pedro Espanha são membros da comissão científica desse projeto, são também as inspirações para dar sustentação a essa discussão e são as pessoas que têm colaborado também com o desenvolvimento dessa abordagem dentro do Urbinat. O Urbinat está em desenvolvimento desde 2018 e conta com muitas ajudas no Ecosol e reflexões que tanto o professor Pedro Espanha quanto a Luciane trazem para o projeto. Então, assim, já disse muitas vezes, mas reforço muito essa capacidade também a, aliás, a sofisticação científica que eles trazem para a produção do Urbinat. Além disso, também, o novo projeto, temos essa parceria e outras parcerias de outras coisas que já fizemos dentro do Ecosol, sempre foi muito gratificante e de muita aprendizagem para mim. Então, eles sabem um pouco disso e os colegas, outros colegas do Ecosol também, mas tem sido muito, foram desde 2011 um percurso muito feliz e de, acho que, de muito bons resultados na nossa trajetória de projetos e essa combinação que esses projetos todos tentam fazer, que é uma investigação, mas com ações concretas, na comunidade. Acho que esse é o grande diferencial dos projetos de modo geral. A ideia desse seminário era para ser uma discussão mais aberta, interna, ou seja, o que eu vim partilhar, não é uma reflexão científica concluída, é uma reflexão científica em andamento, aliás, é mais técnica do que científica, mas para receber, ideia é receber também contributos do Ecosol, das pessoas que estão cá, sobretudo esse grupo que é um grupo que trabalha já com o tema, que eu acho que vai poder tornar essa reflexão ainda mais, melhorá-la, digamos assim. Então, a ideia é que seja uma conversa, fiquem à vontade para interromper e para colocar questões enquanto estivermos aqui nessa conversa. A Luciane já conhece bem esse trabalho, que é os resultados desse trabalho, porque é um capítulo de livro também, ou seja, a proposta seria apresentar uma parte do que tem sido feito dentro do Bibinarte, focado nesse capítulo de livro que está em andamento, mais refiná-lo e a possibilidade também de ampliar essa discussão para outros campos. Então, começo dizendo um pouco essa ideia que está sendo desenhada, que é de uma economia solidária para a inclusão, para a regeneração urbana inclusiva. Não sei se vocês têm acompanhado, sobretudo os colegas que vêm do Brasil, como é que está essa discussão das questões verdes e da agenda verde de modo geral na Europa. cada vez mais o tema tem centrado as várias temáticas que estão em andamento dentro da agenda política europeia, vão buscando uma relação, uma convergência com as questões da mudança climática, das questões ambientais. Isso está sendo muito forte na Comissão Europeia de Mundo Geral desde 2015, vou mostrar um pouquinho só o recurso histórico, mas também agora com o Green Deal, reforçar um pouco com essa aposta e essa necessidade de trabalhar esses tempos. Como a Luciane referiu, esse aspecto mais sociopolítico, essa dimensão sociopolítica, ela não foi sempre priorizada nas discussões, nessas discussões, sejam elas da biodiversidade, discussão da agenda política europeia, seja ela da regeneração urbana das cidades, ou seja agora, mais recentemente, das soluções baseadas na natureza das chamadas LBS. Também já está em discussão também no Brasil, o Brasil já tem o mapeamento de LBS, já há uma parceria com os ministérios também governamentais, há uma professora que fez o mapeamento da PUC do Rio de Janeiro, que fez o mapeamento das LBS, que construiu um documento para a Comissão Europeia, houve um programa também dos diálogos setoriais que trouxe o tema das LBS no Brasil desde 2018, mais ou menos, em termos temporais. Mas o que nós estamos a tentar colocar é que, de fato, a economia solidária ela é uma estratégia, um mecanismo, um quadro teórico, um quadro político importante para ressignificar e para ampliar a discussão das LBS, para torná-la ainda, para torná-la não centrada só nas soluções verdes, mas centrada nas condições de vida das pessoas, e sobretudo na capacidade das comunidades se adaptarem aos efeitos negativos que as mudanças climáticas geram nas comunidades. E são efeitos desiguais por consequência, quanto mais pobre a comunidade, pior são as condições de enfrentar esses efeitos negativos das mudanças climáticas. Então, a ideia de uma economia solidária que possa contribuir com essa regeneração urbana inclusiva, trouxe uma proposta que era apresentar brevemente o que é o Urbinat, só para situar também os colegas que ainda não conhecem o projeto, algumas pessoas já conhecem, falar um pouquinho sobre o que são essas LBS, depois falar um pouquinho dessa relação das LBS com a economia solidária, o que a gente está tentando ensaiar do ponto de vista dos conceitos, enfim, e da reflexão científica para essa combinação das duas coisas, e falar também de forma muito ainda preliminar, do contexto de SOFIA na DESDA, e eu vou explicar um pouquinho porque SOFIA entrou, porque é um dos casos que em uma das cidades que o projeto tem sido implementado em três cidades, uma delas é o distrito de Nadesda, em SOFIA. Então, o Urbinat é esse projeto que está em andamento desde 2018, e ele foi, é um projeto que está dentro de uma linha que são a linha das cidades inteligentes, que por si só já é voltada a um segmento muito específico de projetos, projetos tecnológicos, projetos muito técnicos, muito voltados também, orientados para o mercado, nós fomos obrigados a criar um conjunto de tarefas dentro do projeto que pudesse confirmar que esse projeto poderia produzir lucros ou poderia produzir iniciativas que tirassem lucro na comunidade. Então, era um requisito, era um requisito mandatório, digamos assim, do edital. Então, quando o projeto foi desenhado, o que a gente tentou fazer foi criou-se esse grupo de tarefas voltados para isso, mas nós incluímos a economia solidária como um conceito de referência na descrição do projeto, e depois a gente incluiu uma série de práticas, um conjunto de práticas solidárias como possíveis soluções baseadas na natureza, para tentar inverter a lógica das soluções centradas no verde, mas trazer soluções centradas no humano também. Então, expandindo um pouquinho o conceito das NPS. Ele teve esse orçamento, ele teve esse fundo, ele começou em 2018, ele recebeu um financiamento da Comissão Europeia de 13 milhões de euros dentro dessa linha temática das cidades inteligentes. O SES é a instituição coordenadora desse projeto, então, tem aqui algumas pessoas que organizam e trabalham, tem já uma comissão científica, tem uma série de pessoas envolvidas no projeto, mas ele é focado nessa ideia de co-construir, não é, envolva muita participação, envolva modelos de governação local, ter soluções baseadas na natureza, para a construção de corredores. A ideia do Corredor Saudável é uma ideia que o projeto trouxe, então, assim, o conjunto de soluções verdes que são implementadas nos bairros em que o projeto está a ser implementado, formam essa ideia de um corredor saudável, uma área saudável, uma área do espaço público urbano que seja mais saudável e que seja mais geradora de bem-estar para as pessoas. Uma outra característica que é central do projeto é a atuação em áreas periféricas, então, é um projeto que está em desenvolvimento e o orçamento foi destinado exclusivamente para bairros periféricos das três cidades envolvidas, que é o Porto, a cidade do Porto, que é aqui em Portugal, Nantes, cidade em Sofria, Nantes em França e Sófia na Bulgária. São as três cidades que a gente chama de cidades frontrunners, ou seja, são as cidades que implementam, que estão há quatro anos a desenvolver os seus planos urbanos, a fazer os processos participativos, a fazer uma série de atividades para depois construir esses corredores fisicamente e depois nós temos outras quatro cidades que são as cidades seguidoras, que eu acho que aqui representa melhor. As quatro cidades seguidoras que são Bruxelas, hoje está a Strupp na Dinamarca, Siena na Itália, Nova Gorica na Eslovênia e depois temos algumas cidades que acompanham que são observadoras, que são essas cidades que estão na China, no Irão, que vão acompanhando um pouco os resultados do projeto, participam das reuniões, participam dos eventos. O que nós fizemos foi em cada uma das cidades estabelecer uma parceria com equipas locais, ou seja, a Câmara Municipal que equivale à nossa Prefeitura no Brasil é responsável pela implementação do projeto. Ela que recebe inclusive uma parte do recurso, cada cidade recebeu entre um milhão e dois milhões de euros para implementar o corredor fisicamente e eles são responsáveis por coordenar localmente, pois há parceiros científicos e há parceiros podem haver também empresas. Então, só um exemplo, no caso de Portugal, a cidade, o município do Porto, que é a Câmara do Porto, é responsável pela coordenação, a Dona Social é uma parceira local porque é responsável pelo bairro de habitação social, é eles que fazem a gestão dos bairros de habitação social no Porto, depois o Cibiu, que é um parceiro científico, a Universidade de Coimbra e o Buda, então são outros três parceiros científicos que acompanham e formam o que a gente chama de uma task force local, uma força tarefa local responsável por desenhar, implementar e fazer com que o projeto avance. E depois há parceiros que são parceiros transversais, empresas, parceiros científicos que acabam por partilharem algum conhecimento, alguma metodologia com todas as cidades que a gente chama de parceiros transversais e trocam informações entre todas as cidades. No Paraná, a Sempa, que a Isabela faz parte da condição de proteção e proteção e proteção e proteção e proteção aos animais. Exatamente, que é vinculada à Assembleia Legislativa do Paraná, entrou no projeto como observadora dois anos atrás, já organizou um seminário também no Paraná chamado Cidades Inclusivas e Participação, que também discutiu vários temas, dentre eles a Economia Solidária para a Regeneração Urbana, ligando experiências da Europa e experiências do Paraná. Foi uma experiência muito interessante, foi um seminário para gestores públicos e a gente tem tentado no caso do Brasil muito estimular e promover o tema, sobretudo para gestores públicos, porque é uma agenda política muito importante para se repensar a forma como as cidades são desenhadas. Pronto. Então, o que temos em termos de... Qual que é o conceito? E peço desculpas por estar em inglês, mas pronto, a gente vai conversando, mas não consegui fazer a tradução a tempo, mas pronto, acho que dá para... A ideia é fazer um diálogo e ir trocando algumas informações relevantes, mas o conceito central é essa ideia de um corredor saudável, ele se inspira na ideia do corredor verde, mas é um... vai avançar para a ideia do saudável, que é para trazer essa ideia multidimensional da saúde, de uma saúde que tem questões sociais, culturais e políticas associadas, então, ao bem-estar das pessoas. Ele é saudável porque ele olha muito para as áreas que são esquecidas das cidades, então, por isso, é um projeto voltado para regiões periféricas e são as áreas que menos recebem investimento em soluções baseadas na natureza, porque as soluções baseadas na natureza depois, ela tem uma série de desafios internos, o fato de que elas são implementadas às vezes em regiões que criam um valor econômico muito alto, áreas da cidade que supervalorizam, as pessoas depois não conseguem continuar vivendo nesses bairros e aí tem que migrar para uma outra região. Então, ela tem um valor estético e tem um valor econômico muito forte, então, se essas questões das desigualdades não está desenhada no princípio, na forma como as soluções são desenhadas, a gente está criando só um mercado imobiliário mais vantajoso ou só está criando mais ainda desigualdades dentro das cidades. Então, o foco desse projeto foi levar esse tipo de soluções para as áreas que são menos beneficiadas com as eventes. um corredor saudável, então, como é um espaço público que conecta e linka diferentes bairros num corredor ou num caminho e aí eles, vou mostrar para vocês, eles podem assumir diferentes formas. Ela integra não somente a ideia das soluções baseadas na natureza, mas essa ideia de soluções baseadas no humano e que traga as condições sociais de vida das pessoas que vivem nesses bairros. Então, é um duplo efeito, é um efeito positivo no meio ambiente ou no ambiente na infraestrutura ambiental que está disponível nesses bairros, mas também na saúde e no bem-estar das pessoas que vivem nesses bairros ou que circulam ou que usufruem das áreas desses bairros. O projeto, ele tem esse percurso, foi pensado, então, com diferentes etapas do processo de implementação, então, a gente criou essa ideia de cocriação de um processo de cocriação e que houvesse uma participação intensa desde o princípio do projeto, desde a fase de co-diagnóstico, por isso é chamado de co-diagnóstico, co-design, co-implementação e co-monitoramento, numa ideia de que as pessoas possam participar, que são as pessoas que conhecem efetivamente os problemas dos bairros, são as pessoas que vão usar depois essas soluções quando elas estiverem desenhadas, então, ele tem como uma vertente e é centrado numa colaboração. uma outra questão importante é que o processo é mais importante do que o resultado, então, o projeto da procura normalmente se fala muito da dimensão estética dessas soluções, como um dos benefícios da dimensão cultural, digamos assim, fala-se de quatro dimensões, uma delas é o cultural, que é onde nós estamos mais próximos, digamos assim, porque o SES não é uma instituição de pesquisa sobre ecologia ou meio ambiente, não é o tema do SES, mas na dimensão cultural que tem a ver com os usos, as práticas, o estético, a condição espiritual das pessoas quando elas têm acesso a essas áreas é onde a gente se situa. Então, por isso, a gente fala muito que o processo aqui é muito mais importante do que o resultado final do corredor, procura-se, não um corredor perfeito, mas um processo que seja mobilizador, que seja, de fato, produz efeitos políticos no contexto dos bairros. Claro, depois, essa é a fase onde nós estamos nas frontrunners, a gente está aqui nesse processo, a gente está na fase de co-implementação e no monitoramento das atividades nas cidades frontrunners. As cidades forward estão aqui, estão a terminar, estão a terminar já o diagnóstico e elas estão a terminar a fase de co-design, terminam no final do ano, início do ano que vem, terminam a aceitar para o co-design das soluções. E isso foi feito a partir do quê? São várias, são algumas imagens das atividades que foram acontecendo, ou seja, as reuniões com os políticos locais, com os vereadores, os vereadores que são o cargo executivo aqui em Portugal, mas assim, a reunião com os vereadores, com a estrutura executiva das cidades, depois várias reuniões com as equipas técnicas, com as pessoas, com os diferentes stakeholders, teve processo de co-design nas escolas, então, essa fase do co-design foi muito interessante porque foi o levantamento das necessidades, foi o reconhecimento do território, foram feitas caminhadas pelo bairro, vocês têm fotos aqui, mas aqui ilustram um pouco as várias metodologias, foram feitas caminhadas pelo bairro, os focos, os grupos, que é uma metodologia que a gente conhece bem, as atividades na escola para as crianças também participarem, avaliarem, como é que elas veem, como é que elas avaliam as condições da infraestrutura dos bairros, enfim, teve uma série de atividades em fotovoz, atividades do desenho dos sonhos, dos sentimentos, o mapeamento dos pontos, o mapeamento afetivo das áreas do bairro, o que significa aquelas áreas e como é que eu me sinto, como é que eu me relaciono com essas áreas. Essa fase de co-design foi bastante interessante, e no final foi-se selecionado, digamos assim, um conjunto de soluções que pudessem ser implementadas de acordo com as necessidades que as pessoas foram apontando. Ela foi muito intensa, ela também apoiou a pandemia, algumas sessões foram canceladas, depois teve que se fazer algumas sessões online, quer dizer, teve toda uma adaptação também da metodologia, mas no fim, no fim se construiu um conjunto de soluções, cada uma das cidades desenhou quais seriam, o projeto, quando ele arrancou, ele preparou um catálogo que eu vou mostrar para vocês, mas foi interessante, no caso do Porto, por exemplo, o catálogo foi rejeitado e as pessoas criaram suas próprias soluções, desenharam aquilo que achavam que era interessante, algumas delas são convergentes com o que estava no catálogo, porque ele combina um pouco soluções físico, tecnológicos e territoriais e soluções imateriais. Esse é o resultado do desenho do corredor em cada uma das cidades, então assim, cada uma das cidades ele tem uma forma física, acho que aqui fica mais claro, para perceber, esse traço mais verde, escuro, é por onde o corredor vai passar nas três cidades, Nantes é na região do Nantes Norte, que combina três áreas de habitação, quatro áreas de habitação social e combina também um conjunto de soluções que eles já tinham, já estão em desenvolvimento e implementação. aqui a gente fala que em Sófia cruza, desculpa, Nantes, ele percorre em torno de alguns bairros, vai percorrendo, em Sófia fala-se que se cruza, uma ideia de cruzamento dos bairros que foram envolvidos e aqui no Porto ele liga três bairros, que é o bairro do Falcão, o bairro do Cerco, o bairro do Lagarteiro, que são três bairros também da cidade do Porto. E o bairro do Cerco é um bairro de comunidade cigana, uma presença forte de comunidade cigana, que, por sua vez, sofre de todos os estigmas e preconceitos que discriminação, que é um dos desafios que Portugal também enfrenta no sentido da discriminação étnico-racial. E no bairro do Porto o que é interessante, por exemplo, é que dentro do trabalho que a gente fez de participação, nós não conseguimos mobilizar as associações locais, elas não participaram, elas vieram para uma atividade, o tema da comunidade cigana não ganhou, não reverberou, então elas não participaram depois das atividades de participação. O que a gente está agora na fase de monitoramento e avaliação, que é uma fase também participativa, que vai se identificar quais foram os problemas, as lacunas do processo participativo. Nós estamos a tentar refletir, então, por que isso aconteceu, a conversar, fizemos várias entrevistas com as pessoas que têm três associações do bairro, vamos a conversar com a associação também para perceber o que foi, o que está na base dessa falta de mobilização e engajamento das associações da comunidade cigana no processo. Então, não sei se tem alguma questão, posso ir passando, que agora a gente entraria no tema do que são as NBSs para falar, então, da economia solidária da dimensão. As NBSs, e já passo assim direto para perceber um pouco a lógica, elas são, a definição restrita dela são soluções baseadas na natureza que produzem resultados positivos, resultados sociais, econômicos e ambientais. A diferença nos conceitos tradicionais de ecossistemas, biodiversidade, etc., é que ela tenta trazer a discussão social e econômica, dizer que é preciso produzir bem-estar social para as pessoas a partir também das condições, da melhoria de condição de vida social e econômica dos bairros e das cidades de onde as NBSs são implementadas. Então, associa muito com a dimensão cultural, com a dimensão social e com a dimensão econômica. Ele tem uma primeira entrada em 2000, nos anos 2000, embora mesmo antes de 2000, alguns estudos sobre as áreas agrícolas e produção agrícola já discutiam soluções baseadas na natureza para os problemas dessas regiões e das áreas rurais. Então, em 2000, ela começa a aparecer na literatura científica, digamos assim, começa a ser reconhecida pela academia ou pelas universidades de forma mais ampla. Depois, em 2012, tem uma definição que é o UCM, que é uma rede internacional, também muito, uma rede que produz muito o que são as discussões sobre biodiversidade no mundo, lança uma definição sobre o que seriam as soluções baseadas na natureza. A definição deles é interessante porque eles falam, por exemplo, de soluções que vão buscar os conhecimentos tradicionais, eles trazem a discussão dos conhecimentos tradicionais, traz a discussão da diversidade de saberes como um caminho interessante e necessário para se desenhar essas soluções baseadas na natureza. Então, a definição da UCM é bastante importante para trazer como é que as comunidades tradicionais, populares, os povos indígenas e tudo aquilo que já são práticas recorrentes que se faz pode ser aproveitado no debate das NBNs. Em 2014, esse relatório da Comissão Europeia foi uma consulta sobre soluções baseadas na natureza para perceber quais eram as soluções que existiam mais ou menos um pouco pelo todo na Europa, mas não só. Depois, em 2015, é que se estabelece uma política europeia para as NBNs. Então, dentro desse quadro da pesquisa e inovação, boa parte desses financiamentos dos projetos, inclusive projetos do SES, o Biotraces, que é um novo projeto que a Dulceane vai coordenar, todos eles estão vinculados a essa linha de financiamento de pesquisa e inovação, são os RIAS. Então, em 2015, começa a se desenhar uma agenda política para as NBNs e a renaturalização das cidades. E aí, vem com muita força o tema das NBNs e a partir desde então, quase que uma parte significativa de financiamento direcionado para esse tema. Em 2017, começa o financiamento de novo, lança-se esse documento que é o fortalecimento das NBNs na política europeia e o desenvolvimento de uma comunidade de pesquisa e inovação para a NBNs e aqui uma série de consórcios começam a receber financiamento. Em 2018, por exemplo, o Urbinat é financiado, mas antes do Urbinat outros projetos internacionais já tinham recebido financiamento. Em 2017, esse documento bastante importante que é do Eclipse, que é sobre como avaliar e medir o impacto das NBNs foi uma referência também para classificar os grandes tópicos das NBNs, quais são os grandes temas, se classificaram dez grandes temas, participação, regeneração urbana, qualidade do ar, qualidade da água e assim por diante de justiça social como dez tópicos principais. depois vem a contribuição do Brasil para o Roadmap que é esse documento que eu estava a dizer para vocês que é o Roadmap das soluções baseadas na natureza e cidades resilientes, o programa 2014-2020 e agora o mais recente, esse é mesmo novo, até é uma informação que eu fui buscar agora para partirar, que é a nova definição de NBS produzida pelo NEP, pelas Nações Unidas, o Fundo das Nações Unidas para o Meio Ambiente que é o NEA 5, foi o encontro que aconteceu em março e aí eles lançam uma definição que eu vou até partilhar com vocês, mas essa é a definição agora que está sendo inclusive usada pela Comissão Europeia, então eles vão abandonar a definição anterior para passar a usar essa e tem uma particularidade que é essa informação que eu pus aqui, que não só foi um acordo multilateral entre todos os países, mas como eles agora reforçam me dão um destaque maior para a salvaguarda dos direitos, trouxeram o tema dos direitos, que era uma coisa que não existia até então na definição da Comissão Europeia e trouxeram uma necessidade particular da defesa dos direitos das comunidades indígenas, das pessoas, da população indígena, também que era uma coisa que não aparecia no debate da Comissão Europeia até então. Então isso foi uma coisa muito boa, aqui é a definição da Comissão Europeia, então inspiradas, suportadas pela natureza com um custo efetivo que simultaneamente promovem benefícios ambientais, sociais e econômicos e ajudam a aumentar a resiliência dos contextos. E agora, a nova definição, que é essa definição da UNEP, que foi aprovada em março e foi aprovada recentemente para uso na Comissão Europeia, que aí vai trazer a questão do humano novamente, da produção dos serviços dos ecossistemas, da resiliência e da biodiversidade, mas, sobretudo, a implementação de NBSs que salvaguardam os direitos das comunidades indígenas e dos povos indígenas. Então acho que essa é uma definição bem a um salto importante, digamos, nessa discussão. Bom, nesse sentido, as soluções baseadas, as NBSs são consideradas como um mecanismo que contribui nessa ideia da adaptação das sociedades, de um modo geral, às mudanças climáticas. Seja as NBSs para reduzir essa exposição socioeconômica das comunidades, seja para os efeitos socioeconômicos produzidos, reduzir os efeitos negativos, os efeitos socioeconômicos dentro das comunidades, ou o terceiro item que é o que nós temos explorado mais, que é para refortalecer essa capacidade adaptativa das comunidades para essas mudanças climáticas. Então, a gente tem defendido essa ideia para além do verde, uma ideia que vai trazer soluções baseadas no social, que vai unificar um pouco o que é o contexto social e físico dos espaços, que vai entender um pouco a dimensão social como um meio, mas também como um fim, ou o ser humano, a participação, toda essa discussão sociopolítica como um meio para as estratégias de implementação, mas como um fim em si mesmo, como olhar também para essas dimensões quando se implementa, o tema da ligação entre o que é humano e o que é natureza, a diversidade e a inclusão e esse humano sempre, a natureza humana como um elemento central e a gente chama de NBS sociais. Por isso, o que o projeto criou foi um catálogo de NBS, então, as territoriais e as tecnológicas são as tipologias mais comuns que a gente encontra das NBS, então, as soluções estão muito vinculadas a essas duas tipologias, o que o Urbinati fez foi trazer a dimensão da participação e do envolvimento das comunidades como uma solução ou alargar um pouco o conceito de NBS e trazer a economia social e solidária como uma outra tipologia de soluções baseadas na natureza. Ela não é consensual, nem todos os especialistas em NBS aceitam esse alargamento para participação, inclusão e para a dimensão da economia social e solidária por várias razões, porque acham que isso atrasa a implementação, porque acham que isso pode criar desengajamento dos políticos quando aprovam o processo de implementação, porque acham que isso complexifica, então, assim, já tem uma piada um pouco quais são as resistências que se tem nesse alargamento. Por outro lado, tem sido por outros grupos que estão discutindo isso, tem aceitado isso e tem visto que essa é um gap, que esse é um gap científico na discussão, no debate. Então, se a gente for fazer uma pesquisa na internet sobre o tema, quase não se encontra produção científica sobre essa dimensão imaterial das NBS ou os valores intangíveis das NBS e, de fato, e aí não por acaso lançaram alguns editais justamente tentando produzir mais ciência em torno dessas dimensões. E trazer a economia solidária e trazer a participação é, de fato, uma oportunidade para alargar um pouco essas dimensões e criar mais reflexão em torno disso. Então, esse é o nosso catálogo inicial e ele depois foi modificado com essa interação com as comunidades, com as cidades, o catálogo vai sofrendo várias modificações. inicialmente ele tinha essas soluções, esses são alguns exemplos de soluções de NBS tecnológicas, por exemplo, para produção de alimentos, para coleta de água, estruturas multifuncionais também para caminhos, estufas feitas de madeira para produção de alimentos ou produção de vegetais e de plantas. Depois, essas são algumas soluções territoriais, como, por exemplo, as fazendas urbanas, os jardins selvagens, a restauração de cursos de água, de percursos de águas naturais nas cidades. Depois, pensamos em algumas soluções participativas, o mapeamento cultural, que é uma atividade muito interessante, as caminhadas, os walkthroughs pela área dos bairros, os behavioral mapping, que são o mapeamento dos comportamentos, como é que as pessoas usam as áreas dos bairros, os design thinking, ou modelagem, a partir dessa ideia de pensamento colaborativo, complexo, que é como aquela, e a outra, se ainda tinha o teatro fórum, por exemplo, que a gente trouxe como uma solução para estimular a participação, o teatro fórum que é uma solução do Brasil, e tem outras que foram implementadas. No caso da economia social solidária, as feiras, que é as nossas tradicionais feiras, que é uma forma muito importante de trazer, reunir as pessoas, o banco do tempo, que é uma solução aqui em Portugal, no Brasil também já tem experiência no banco do tempo, a Sandra tem muita experiência no banco do tempo, mas a gente colocou como uma solução para dentro do catálogo, as moedas sociais, como uma forma de estimular as trocas, permanência, interação, circulação dos recursos dentro das comunidades, os bread houses, que é uma iniciativa, umas casas de cozinha comunitária para a produção de pães, depois fala um pouquinho, o bread house especificamente é o caso de SOF, que a gente tem acompanhado, tem participado do projeto. Então, a ideia da economia solidária como esse contributo para essa adaptação, adaptação da capacidade socioeconômica das comunidades e quais são os elementos que é preciso considerar e isso tudo está em discussão. A inclusão desse tema na fase de design, na fase de desenho das impécios, ou seja, se não se considera a economia solidária e todas as suas vertentes, todos os seus fatores na fase de design, dificilmente consegue se recuperar isso depois em fase da implementação. Então, ela tem que estar já no processo inicial. A ideia de que as comunidades participam, elas estão envolvidas em processo de aprendizagem e aprendem muito sobre isso. E a partir do momento que elas aprendem, elas também são automaticamente que se empoderam. Aqui tem um sistema de manejamento de gestão de recursos naturais, por exemplo, para responder aos desafios de uma comunidade de pastoril, se diz pastoril, na Etiópia, um exemplo concreto de como essa forma colaborativa e de aprendizagem coletiva, empodera a comunidade e também produz efeitos na capacidade dessa comunidade em responder, em aumentar a sua resiliência e respondendo aos desafios e efeitos das mudanças climáticas. Depois, a questão da governação. A questão da governação tem a ver não só com as formas solidárias e democráticas de governação dessas iniciativas, mas também o papel dos governos locais em potencializar esse tipo de iniciativa no contexto, na agenda das NPS. O monitoramento e a avaliação porque é fundamental, não é o acompanhamento ao longo prazo, a verificação de resultados e os recursos financeiros e humanos disponíveis para isso. Então, esses são alguns dos elementos que seriam essenciais para se pensar o modo como a economia solidária contribui para essa adaptação e capacidade adaptativa das comunidades. Também há uma série de experiências e aqui é um trabalho da Ronice de sistematização e a Sene também contribuiu, eu não trouxe todas, mas trouxe só algumas para explicar que a economia solidária já traz a discussão ambiental há muito tempo na sua essência. Então, os circuitos agrícolas, os circuitos curtos e os sistemas de produção agrícola tradicional, as moedas vinculadas, por exemplo, à gestão dos resíduos orgânicos, a La Mola que é uma moeda da Espanha é um outro exemplo que combina, essa moeda por acaso ela é interessante porque ela combina a geração de trabalho a partir de um emprego que é o emprego da coleta dos resíduos orgânicos, a produção de compostagem, de elementos de compostagem que podem ser vendidas depois e algumas dessas experiências eles vendem os produtos da compostagem externamente e depois o próprio sistema de coleta de geração de emprego para quem está trabalhando dentro do sistema da coleta dos resíduos orgânicos. Então, assim, tem a matéria orgânica como forma, como instrumento de geração de trabalho e renda e, sobretudo, também como os benefícios que isso gera do ponto de vista ambiental. Copério que é uma cooperativa de produção energética e há uma lista que depois você pode falar até melhor sobre isso, várias outras experiências de cooperativas de produção energética que começam, que surgem aqui em Portugal, na Inglaterra, em outros países e que vai trazer um pouco como é que se pode contribuir para esse modelo mais sustentável. O VillaWatt também é produção energética mais com o uso de uma moeda local digital o alojamento sustentável cooperativo eu não sei em que ponto está, mas ele foi um membro da rede PES da rede portuguesa de economia solidária que também trabalha com a construção de casas mais sustentáveis de forma colaborativa e as deliciosas diferenças que é um exemplo que já existe em Lisboa e em outros lugares mas que a partir das pessoas que participam da cooperativa que são pessoas em situação de doença ambiental ou de alguma necessidade especial eles fazem limpeza de espaços urbanos ou seja oferecem esse serviço como um serviço público um serviço pronto um serviço que fica que tem a ver com a limpeza dos espaços urbanos feitos pelos cooperados pelas pessoas que participam da cooperativa bom o que que isso aqui são é só uma lista de como é que a gente sistematizou essas iniciativas e como é que a gente está olhando para elas do ponto de vista da inovação e do ganho de escala eu queria entrar direto até para ganhar mais tempo no debate que isso que importa nos quatro eixos assim podem ser os quatro potenciais fatores formas dimensões digamos assim de analisar a relação das NBS com a economia solidária então o primeiro é essa distribuição mais equitativa essa ideia de que a gente precisa dentro do debate das NBS criar direitos iguais no acesso a produção e consumo que é um debate que vem da economia solidária mas que ele não aparece na discussão sobre NBS e de fato os recursos naturais quase sempre ficam restritos ao mercado quase sempre são os mesmos atores a usar esses recursos a mercadorizar e também transformarem esses recursos em mercadoria então aqui tem a ver com isso como é que se potencializa uma distribuição mais igual mais equitativa não só dos recursos naturais mas também dos benefícios que advém das soluções baseadas na natureza pois há outra dimensão que é a saúde mental das pessoas ou seja sentir-se bem-vindo sentir-se bem sentir-se como apreciado sentir-se como contribuindo para a sociedade e a saúde física que é as boas condições de trabalho os salários em condições e a geração de trabalho digno para as pessoas todos esses elementos tanto da saúde física quanto da saúde mental que já é ou seja fazem parte de um quadro de princípios da economia solidária eles são uma grande oportunidade para que esse tipo de soluções quando implementadas tenham em consideração além disso essa conexão com o território com o nível territorial em que as atividades econômicas podem produzir benefícios imediatos mas uma riqueza que também é gerada que pode em última instância também permanecer nessa comunidade e pode melhorar as condições de vida das pessoas então as NBS elas são mercado hoje há empresas que foram construídas são startups greens empresas com grandes empresas que foram desenhadas orientadas para a implementação deste mercado deste segmento então de que forma que a gente discute tudo isso toda essa discussão da produção econômica e como é que a economia solidária ajuda a ter uma melhor distribuição desses benefícios por exemplo através das moedas em que essa riqueza permanece na comunidade ou de políticas ou estratégias explícitas que mantenham essa riqueza gerada pelas NBS dentro da comunidade o outro ponto outra dimensão tem a ver com o respeito ao espaço público e essa é a sensação de pertencimento de coesão social com o espaço público então as NBS elas são fundamentadas muitas delas em áreas de espaço público cada vez mais o espaço público é um elemento importante da nossa socialização das formas de convivência e também o espaço público é um elemento importante de encontros de interação e ele é constitutivo dessas políticas e ações solidárias há um conjunto de objetos que definem fronteiras que definem zonas os prédios dentro e fora do espaço então ele o espaço público é um espaço importante para relações e ações de solidariedade ou também ações e interações não tão solidárias como é o caso do debate sobre as desigualdades do espaço público os corpos indesejados e tudo isso isso não é aprofundado aqui mas tem a ver com esse respeito ao espaço público e essa ideia de que a economia solidária pode ajudar numa relação mais plural dentro do espaço público urbano e pode ajudar a evidenciar essas relações mais solidárias o referbo fala desse espaço diferencial de como é que aliás há um estudo muito interessante sobre como as moedas sociais criam um espaço diferencial existe um espaço urbano pré-existente depois existe um novo espaço urbano criado a partir de práticas solidárias como as moedas sociais e de fato essas novas sociabilidades e essas novas convivialidades são possíveis através também não só através das moedas sociais mas também através dos subsistemas de produção e de circulação como é o caso das moedas que é um subsistema de circulação mas também das cadeias de produtivas das cadeias das iniciativas dos circuitos informais informais de pequena escala de produção então essa funcionalidade do espaço público ele é expandido a gente está reduzindo o monopólio do espaço está diversificando a forma como as pessoas fazem uso desse espaço e a forma como as pessoas se apropriam dessas áreas e acho que são inúmeras e para além disso essa percepção de segurança e de coesão social como é importante a coesão social dividida nessa ideia de pertencimento nessa ideia de relação com uma determinada área e na ideia de relação com as pessoas que lá vivem então essa coesão social dividida em três partes ela também é melhorada ampliada a partir de soluções solidárias as formas democráticas de gestão tem a ver com a autonomia das comunidades essas ações coletivas de reprodução que vão que emergem essa ideia da assistência mútua entre as pessoas as relações dentro dos bairros a partida de informação e transparência faz com que também as pessoas participem e tomem parte dos processos decisórios e políticos de governação dos bairros e aqui o foco dessa economia solidária de uma gestão democrática e de uma co-governação ela reenforça um pouco essas habilidades básicas que são as habilidades de ouvir de se comunicar e de negociar não só dentro dessa tomada de decisão que é essa relação entre as pessoas e os formadores de decisão mas também entre empregadores e colaboradores e trabalhadores entre as dinâmicas de autogestão que são colocadas e consequentemente estamos a falar da alteração das relações de poder num quadro de maior equilíbrio nas parcerias que existem dentro e fora das organizações e por fim a dimensão da natureza e a relação de novo a economia solidária muitas das suas iniciativas por princípio já tem a sustentabilidade ambiental como parte da sua como o elemento que forma a própria iniciativa mas aqui estamos a falar também na forma como a questão dos uma contestação a esse enriquecimento desenfreado digamos assim de determinados grupos privados sobre a mercadorização dos recursos naturais então o projeto político trazer essa ideia de uma economia que circula e que é mais solidária põe em causa toda essa concentração da exploração dos recursos em determinados segmentos depois disso tem algum conjunto de práticas que são de inclusão econômica e de restauração da biodiversidade como a própria agroecologia as cooperativas de reciclagem as produções orgânicas os cafés de reparação agora todos eles estão trazem estão dentro dessa discussão eles estão dentro da discussão da economia circular mas a gente não tem usado essa discussão da economia circular até por princípio porque ela não faz o debate político que na mesma proporção que a economia solidária nos coloca e por fim não sei se quer fazer uma pausa talvez é muita coisa o que que achas agora já está estou caminhando para o fim então eu vou fazer uma pausa para tomar água então acho que já finalizando assim sem tomar muito tempo na Bulgária só para tentar entender o que a gente está tentando analisar o caso nós estamos a implementação de soluções nas três cidades a gente está a implementar uma coisa muito interessante que é uma incubadora uma incubadora verde que eles estão a chamar e nessa incubadora é um espaço físico que vai se desenvolver estão implementando lojas lojas de reciclagem cafés de reparação jardins comestíveis uma série de iniciativas o Porto tem duas iniciativas que são as mais fortes uma é o Mercado Solidário que a gente já partilhou também a Rony está fazendo o trabalho do campo nesse momento com os casos que participam do Mercado Solidário então em média são 10 a 11 iniciativas em todas as edições do Mercado Solidário que acontece numa área do espaço urbano do Porto de Campanhã que é a cidade o bairro que está a receber e na Bulgária é um grande desafio e eu explico o porquê a Bulgária o contexto de Sófia e desse distrito é um contexto muito institucionalizado então desculpa só para voltar um bocadinho no Porto também está se implementando uma gestão coletiva de quatro talhões dentro da horta urbana do Porto e eles criaram um germinário esse germinário é para a produção de sementes exclusivamente e depois outra parte da horta vai ser até para plantir não existe não existia no Porto até então gestão coletiva de hortas urbanas é a primeira experiência que está sendo implementada através desse projeto e com um grau de desconfiança muito grande dos políticos locais de que isso vai funcionar enfim de que essas formas solidárias funcionem isso é evidente em Bulgária Bulgária tem uma tradição muito forte baseada na economia social e aqui faço referência a duas colegas a Nathalie Valer e a Milena Petrova que estão a trabalhar sobre a Milena é da Bulgária é quem está a contribuir com as informações mais ricas que vem no caso da Bulgária mas a Sófia é um contexto muito marcado pelas associações assistencialistas muito parecido também com Portugal mas que de fato permaneceu ao longo da sua história não conseguiram assim implementar uma rede um debate sobre essa economia solidária mesmo tendo vários desafios socioeconômicos que são muito que seriam terreno fértil digamos assim para se pensar formas mais solidárias então ela tem um primeiro período antes dos anos antes do século XX que é muito centrado nessas nas organizações de caridades nas igrejas nos monestérios e depois esses centros culturais que eles chamam dos chitalistas que são centros históricos culturais já desde desde o século XIX que existem na Bulgária como um todo e em Sófia também que combinam teatro atividades culturais atividades de leitura uma biblioteca então eles foram esses centros culturais foram muito foram atores importantes nesse desenho do setor social do setor social na Bulgária depois no século no início do século XX começam essas cooperativas de habitação nas cidades e essas empresas agrícolas rurais e os bancos populares que eles chamam de banco popular e depois a partir de 1945 já sobre sobre o socialismo voltam reforçam a presença dos centros culturais comunitários as empresas e o movimento cooperativo também começa a ganhar um pouco mais de força no contexto de Sófia só para a gente entender um pouco onde é que o projeto qual é o contexto atual para entender também a economia solidária naquele lugar os tipos de empresas que eles surgem como tradicional resposta para as crises econômicas e sociais tem as ondas de crescimento e vão se alterando ao longo dos anos um pouco como já o De Fournier falava muito sobre isso então ela tem mudanças ao longo da história da Bulgária e durante essa transição para a Comissão para a União Europeia tem quatro cinco focos quatro focos na verdade principais essa política social o mercado e a eficiência do mercado a dificuldade de responder aos desafios sociais e econômicos a presença e a existência de uma economia informal informal e esse terceiro setor e a sociedade civil depois e aqui acho que é interessante porque aqui só vou pular para a lei só para explicar em 2019 quando lançam a lei existe uma lei de empresas de economia social e solidária que vai refletir um pouco essa tomada de decisão é uma lei a lei portuguesa de 2003 a lei da Bulgária de 2019 relativamente recente mas ela foca muito numa forma de negócio ou seja foca menos nas atividades informais de economia solidária e foca mais numa forma de negócio dentro das economias sociais e essa lei teve três objetivos principais a primeira regular as relações regular as instituições que estavam associadas a economia social solidária definir os tipos de empresas sociais e as medidas que pudessem e medidas para apoiá-las e descrever quais são as condições e requerimentos que pudessem regular as atividades das empresas sociais e é muito centrada nas empresas sociais aqui surge um conjunto de e voltando um bocadinho deixa eu só atentar um conjunto de iniciativas que são muito voltadas para esses serviços de educação serviços de saúde os trabalhos sociais e atividades de cuidado e empresas voltadas por tema das questões culturais há uma outra coisa interessante na Bulgária que é esse municipal property act que são os municípios as autoridades municipais elas têm condições de criar empresas sociais locais para o provimento para o fornecimento de alguns serviços sociais para a implementação desses serviços públicos isso porque em 2003 com essa lei da assistência social há uma desinstitucionalização dos serviços sociais e então boa parte desses serviços passam a ser ofertados ao invés de pelas autoridades públicas municipais passam a ser ofertados pelas entidades locais por entidades da economia social por organizações do terceiro setor e da organizações da sociedade civil para fornecer e surge também um conjunto de empresas sociais que passam a fornecer esses serviços em articulação com o nível municipal então a primeira questão uma das primeiras atividades que foram feitas pelo projeto foi primeiro a aplicação de um server para a gente perceber quais eram as prioridades das pessoas o que significa o tema da economia social e solidária e curiosamente as pessoas têm uma atenção mais ou seja o server tentava analisar todos os tipos de NBS e também analisar as NBS de economia social e solidária as respostas as pessoas têm maior interesse para iniciativas não comerciais que demonstram essa ideia de um sentimento mais coletivo uma preocupação também com o bem público com os espaços públicos essa ideia de partilha entre colaboração esse foi o primeiro resultado o outro foi esse potencial o que eles achavam que era prioritário era as áreas verdes que pudessem acomodar jardins jardins vegetais hortas urbanas ou jardins com produção de vegetais iniciativas educativas para as crianças era a prioridade do que surgiu como resultado nesses sambas depois uma outra coisa que eles apontaram que essa ideia de que o ideal para eles era poderem comprar vegetais num small shop numa loja pequena local que fossem ofertadas por feiras ou por feirantes ou por produtores locais em redes ou mercados de produtores locais e que isso recebeu que foram 84% das respostas a gente teve participação mais ou menos de 80 a 90 pessoas que participaram do survey dessas 80 a 90 84% respondeu que tinha como prioritário para eles naquele bairro e na desda esse tipo de soluções que pudessem atender a essas necessidades depois foram identificados 10 casos que são casos que a gente chama casos lucrativos mas que tem uma relação com o tema ambiental não é o foco eu não trouxe a lista para partilhar mas só para vocês saberem são casos que produzem algum tipo de solução baseada na natureza algum tipo de solução ver naquele bairro naquela localidade atualmente e depois 15 casos que a gente está a chamar de casos não lucrativos entre aspas não necessariamente não sejam lucrativos mas que enfim não é a acumulação do lucro e a forma de quando acontece a acumulação do lucro uma forma cooperada de distribuição dos mesmos e essa é uma lista de alguns dos casos o Food of Bonds essas são alguns deles são exclusivamente voltados para o tema da alimentação outros são voltados por exemplo para plantio de árvores no bairro outros são uma escola o Green School Village é uma escola alternativa para um outro modelo de educação holística que envolvam uma pluralidade de elementos para a educação o Habitat que tem a ver com a discussão da adaptação local e habitações mais sustentáveis e o Zaziniata que é um movimento que esse é o único por exemplo que você vê mais forte a presença da dimensão política que eles são um movimento local voltado para o tema do meio ambiente mas estão preocupados em discutir esses temas na agenda política do bairro da região o Bread House Network que eu acho que é uma das soluções muito interessantes eles trabalham muito eles chamam como um projeto autoetnográfico é que há uma partida de espaço de tempo e de ação para esse fórum de discussão e diálogo através da produção de pães envolve atividades artísticas também tem uma transformação uma discussão muito interessante pela adoção desses métodos não convencionais além de ressignificarem essas práticas do consumo da produção do alimento e por fim oportuniza eles colocam a disposição como cozinhas coletivas ou cozinhas partilhadas para as pessoas produzirem trata-se de uma atividade que combina tanto a produção dos pães quanto a partilha desses espaços comuns e dos elementos comuns para a produção do pão que é essas Bread House Network e na verdade existem outras Bread House em outros lugares mas ela nasce fortemente em Nadesda pela Nadesda que é uma das pessoas inclusive que já participou de atividades do projeto então alguns pontos só para discutir já vou terminar aqui e desculpa acho que me alonguei demais mas assim era só para pôr assim a discussão são pontos em aberto que acho que ainda precisam ser explorados e que acho que esse debate convosco seria uma grande oportunidade primeiro as assimetrias que são geradas pela transformação do espaço público e podem ser ampliadas pelas soluções baseadas na natureza como a gentrificação e todos os outros elementos que produzem desigualdades e as NBS reforçam essas desigualdades esse é um ponto que é preciso ter em atenção a questão da gentrificação ambiental que está muito voltada para essa ideia de que a gentrificação aprofunda ainda mais essas disparidades econômicas os grupos sociais e a perspectiva dos grupos que acabam por ser subrepresentadas no planeamento dessas soluções no planeamento das cidades sejam os grupos sociais estamos a falar dos grupos das minorias ou das maiorias mas estão sub então os grupos que fazem parte das exclusões sociais que a gente já conhece a distribuição desigual dos benefícios econômicos incluindo essa falta de criação de emprego e para a evolução social ou seja naquela fase do design se não for previsto que os empregos gerados pelas NBS devem ser prioritários para determinados grupos continua a reproduzir as mesmas formas de desigualdade e exclusão as questões desiguais do uso dos recursos essa ideia de que os recursos são usados por determinados grupos privados ou por outro lado que os recursos que são explorados em uma determinada comunidade depois são levados para fora da comunidade transformados em mercadorias mas a comunidade não é beneficiada não há um retorno não há um retorno equilibrado dos benefícios gerados por essa transformação dos recursos naturais mesmo sendo determinadas comunidades as comunidades que são de onde vem os recursos sendo roubados ou ventilados ou explorados a contribuição do BINAT como eu falei dessa questão da transformação das áreas eu acho que isso pode passar o caso de Nadeza ainda para nós a gente entender um pouco isso a ideia de que as práticas informais nós não conseguimos capturar que eram as práticas informais que fazem parte do bairro então não conseguimos identificar elas não aparecem porque elas ficam muito envolvidas ou estão vinculadas às instituições exclusivamente algumas delas são aquelas que eu mostrei para vocês ou as empresas sociais ou as NDI sabendo que essas ONGs elas têm formas de atuação as empresas sociais e as ONGs têm formas de atuação distintas no caso de Nadesda a questão da inserção do tema da economia solidária na agenda municipal de regeneração urbana então estamos a falar de mais investimentos mais planos estratégicos mais participação baseada na comunidade são recomendações fortes que é preciso explorar essa falta de reconhecimento da economia solidária no quadro mais amplo das NBS porque é uma inclusão de conhecimento embora e aqui retomando o que eu falei da UCN a definição do UCN ela retoma a inclusão de conhecimentos tradicionais locais e de conhecimentos científicos quando se pensa as NBS eles reforçam essa necessidade de maior transparência e de uma participação mais ampliada isso é destacado no UCN quando fazem a definição das NBS ainda assim é um movimento muito incipiente para aquilo que poderia ser e bom depois as questões a ideia de cruzar os benefícios da regeneração urbana com as necessidades reais das comunidades e o reconhecimento de que de fato as práticas de economia solidária elas reconfiguram o espaço público e tornam a economia as soluções das naturezas mais do que mais do que soluções verdes acho que esse é o grande ingrediente que a economia solidária traz para a discussão das NBS das NBS Obrigada.